Sou Caboclo Respirando o ar puro das matas Bem distante da poluição De manhã pra enfrentar o meu rancho Com o seu véu branco vem a serração Pouco a pouco se desponta o sol Por entre as brancas neplinas Os seus raios todos coloridos Vem beijar as verdes campinas Bebendo o orvalho das flores Pontas de águas cristalina É meu mundo, é meu paraíso Que foi construído pelas mãos divinas Sou feliz cuidando do que é meu Minha roça e minha criação Meu cavalo, meu gado, leiteio Muito porco no mangueirão Meu pai ó sempre cheio de milho Nem mil pés de café no espigão O meu carro, minha junta de boi Meu plantio de arroz no bachil do vajão A beleza que existe onde eu moro É real e não tem fantasia Se quiser visitar o meu rancho Eu recebo com muita alegria Conhecer meus três filhos queridos E também minha linda Maria Lá te espera um arroz com galinha Uma pinga da boi Uma viola macia